Tá valendo? Pois é, Flavinha, tô aqui na primeira pesagem oficial com o doutor Adilson Belan. Você tá ali, ó. Mostra o doutor responsável por nós. O cara que tá cuidando da gente, doutor Adilson. E quero te dizer que sem muito esforço, sem exercícios, já perdi 600 gramas. Tá achando difícil, por aí? É difícil de noite, né? Eu estive conversando com o doutor, falei que a noite pra mim tá mais difícil depois que eu saio da rádio e tal. Mas eu tô me sentindo super bem com a dieta e acho que vai ser possível perder esses 18 quilos. O peso dos 18 quilos. Mas dá pra gente não pensar em dieta, né, doutor? Dá pra não pensar em dieta, Flavinha. Eu tava explicando pro Coran que assim, se a gente abandonar a ideia de dieta vai ficar bem mais fácil. A gente já introduziu algumas dicas aí pra ele que vai ficar maravilhoso pra noite. Não vai passar aquela famora, não.